Música Há mais animais domésticos do que um lar para eles. Como evitar o abandono e a superpopulação? E como deve ser feito o controle da natalidade de cães e gatos no país? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amages. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 27 anos e já passou por quatro comarcas, Bonfim, Visconde do Rio Branco, Montes Claros e Belo Horizonte, onde está há 22 anos, dos quais nove como desembargador. É também autor de vários livros, entre eles Direito Administrativo e o Poder Judiciário e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Doutor Rogério, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. É um grande prazer rever a todos. Bom, nós temos ainda os quadros, aliás, temos o quadro de Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossos espectadores. Não temos ainda o quadro Pensamento Universitário Ativo, porque os estudantes estão chegando ainda das férias escolares. Bom, doutor Rogério, estados e municípios podem matar cães e gatos como forma de controle populacional? Em absoluto. Ainda que eles façam alguma lei ou decreto nesse sentido, isso aí é vedado pela Constituição Federal. O artigo 225 da Constituição Federal, no capítulo que trata do meio ambiente, ele tem lá no inciso 7º a proibição de qualquer tratamento cruel a animais, que envolve, inclusive, o mais grave de todos, que é o extermínio. Mas as atuais punições previstas em lei, nas atuais, na atual legislação, não têm sido suficientes para impedir esse tipo de violência e outras formas de violência contra os animais, né? É, infelizmente a violência ocorre não só por parte do poder público, mas por parte de muitas pessoas, né? Até donos mesmo, pessoas físicas. Não só cães e gatos, mas várias espécies de animais. E a legislação, nesse aspecto, muitos cobram que seja endurecido. E quando havia, ou ainda há, a eliminação, o extermínio em massa, nunca foi feito de forma humanitária, digamos assim, né? Quer dizer, a melhor maneira aí, em vez de extermínio, seria a castração desses animais, não é? Exatamente. Há uma série de medidas, né? A castração envolve ações do poder público, através de médicos veterinários, um procedimento técnico. Mas nós teríamos também outras medidas que envolvem a própria comunidade, organizações não governamentais, que tem sido visto com algum êxito, inclusive em Belo Horizonte, que é a mobilização para adoção de animais abandonados. Adoção responsável, né? Responsável. É, vacinação, é importante para evitar aquele argumento de que há doença, risco de doença para todo mundo, né? Agora, doutor Rogério, a questão é que existem, como nós já dissemos aqui, que existem mais animais do que lares para acolhê-los. O que fazer nesse caso, diante de uma situação como essa? É, eliminar animais jamais, sobretudo com meios cruéis, como se faz, câmara de gás. Meu tempo de infância em São João del Rey, né? Minha cidade natal, eu me lembro que dava até as bolas, né? Que era uma carne envenenada para matar animal de rua. Isso é inadmissível. Então, nós teríamos mesmo que partir para essas ações de esterilização, né? Em programas sérios e bem articulados, envolvendo o poder público municipal, estadual, em apoio recíproco, né? E entidades da sociedade civil. E isso aí diminuiria a reprodução. E no caso dos animais abandonados, o incentivo, como já dissemos aqui, a essa adoção consciente, responsável, né? As pessoas adotarem um cão ou um gato abandonado e dele cuidar efetivamente, inclusive alimentando, fazendo a higiene, né? Devida e vacinando esses animais. Nós não precisamos recorrer à nossa própria infância não, até porque eu não tenho muito tempo, para lembrar episódios tristes como esse. Mas aqui mesmo em Belo Horizonte, a coisa de 13 anos aí, havia uma câmara de gás que a própria justiça mandou fechar, mandou desativar. E eram exterminados, segundo notícias da época, anualmente... 30 mil animais. 30 mil animais, né? É uma coisa muito assustadora. Agora, a respeito, então, do controle da natalidade, o que a lei diz hoje para ser feito? É, exatamente, a previsão é de que haja essa esterilização dos animais, o recolhimento de animais abandonados em via pública para serem colocados em viveiros, né? E, nesse caso aí, passa a haver o controle da sua reprodução. Agora, a grande dificuldade operacional dessas medidas é, como sempre em tudo que se pensa nesse país, as dificuldades orçamentárias, né? O dinheiro passa por uma vontade política de ter aquela prioridade de respeito desse assunto. Depois vem a questão dos custos, né? Para bancar esse tipo de medida, né? E seria muito importante também essa conscientização, né? Não só através da mídia, em programas como esse, que eu tenho a honra de participar agora, mas nas escolas, né? Desde a infância, as crianças serem educadas a aprender a amar a natureza como um todo, o meio ambiente e os animais. E aí não falamos só de animais domésticos, né? Os domesticados, também os silvestres, enfim, todos os animais. Agora, a Câmara dos Deputados está aprovando aí um projeto que vai para o Senado ainda, mas que adota medidas mais rigorosas a respeito disso, né? É, em boa hora, né? Nós temos notícia aí de um projeto de lei que foi aprovado. E esse extermínio de animais pelo poder público, como a Constituição já estabelece como princípio, ele passa a ser agora, por lei, reforçado, né? A sua proibição e adotando sanções graves. As sanções, atualmente, são as da Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. No caso de maus-tratos e morte de animais, as penas são de dois meses a três anos de detenção. E nós temos ainda as exceções, né? Evidentemente que os animais que estiverem com problemas, com doenças, né? Que possam, inclusive, acarretar contaminação de pessoas e de outros animais, eles sejam eliminados. Mas nunca eliminados, sacrificados, né? Através de meio cruel. Mas nesse caso aí, será preciso identificar, por meio de laudo, a necessidade de fazer essa eliminação e até um acompanhamento de organizações... Exatamente. De defesa do animal. Esse diagnóstico e a própria sacrifício do animal, feito por médico veterinário. E as associações civis, além dos órgãos de poder público, terão amplo acesso a toda a documentação alusiva a essas questões. E aí, com certeza, não vai ser um método tão cruel como tem sido usado, né? Para praticar essa eutanásia, né? Com certeza, mas a participação da sociedade civil é muito importante. E ela está, felizmente, num crescendo muito alentador para nós, né? Muito bem. Vou fazer um intervalo, doutor Rogério, que daqui a pouquinho a gente volta a falar. Gostaria que o senhor comentasse como é que está a situação em Minas Gerais, que a legalização também está um pouco mais adiantada nesses casos. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br Hoje estamos conversando com o desembargador Rogério Garcia Medeiros, de Lima, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito aí da situação dos animais domésticos e a nova legislação que prevê mais punição para aqueles que cometerem maus tratos. Doutor Rogério Medeiros, então, como é que fica essa situação dessa mudança da legislação? Hoje o judiciário pode tomar alguma iniciativa de evitar esse tipo de crueldade? Sim, nós temos vários mecanismos para acionar o judiciário. Pode haver, inclusive, ações coletivas promovidas pelo próprio poder público, pelo Ministério Público nas promotorias de justiça, e essas entidades chamadas ONGs, organizações não governamentais ligadas à defesa dos animais, quando constatar que uma determinada prefeitura, que uma determinada empresa, uma determinada indústria estejam de maneira maciça praticando crueldade ou mesmo extermínio de animais. E podemos ter denúncias individuais, localizadas, né? O estado de um público pode denunciar uma situação que ele identifica? Sim, identifica um vizinho, por exemplo, que maltrata o seu cão doméstico, deixa de alimentá-lo, ou dá surras nesses animais de maneira violenta, deixando ferido e desassistido. Então, esse vizinho pode levar ao conhecimento de um policial, de uma autoridade policial. A denúncia pode ser anônima, pode ser eletrônica, tem que ser presencial? Não, ele pode fazer essa denúncia presencialmente, né? De preferência, hoje, com esses meios que nós temos telefone, celular mesmo, tira fotografias, filmes, né? Leva ao conhecimento da autoridade policial ou do promotor de justiça da comarca. Isso aí desencadeará uma ação que levará esse infrator a ser punido. Muito bem. Em Minas Gerais, desde o ano passado, quem maltratar os bichinhos está sujeito a ter multas aí de até 3 mil reais, além das sanções previstas no Código Penal. Como é que o senhor avalia essa legislação nova? Muito positivo. Eu acredito que a criminalização disseminada de condutas é um exagero, né? Nós não temos, hoje, condições de abrigar os criminosos mais violentos, mais perigosos à sociedade, né? A superpopulação carcerária é um dado triste da nossa realidade. Então, essas punições alternativas, né? Que nós chamaríamos, inclusive, pecuniárias, ou seja, multas pesadas... Está doendo naquele órgão que é o bolso, né? Eu acho que ela inibe do mesmo jeito, né? Dói num órgão muito sensível que é o bolso, como você disse. Então, eu vejo de uma maneira positiva. Evitar o encarceramento, que já é um problema grave no país. Já é outro problema, outra discussão, né? Mas também reprime e educa. Entendi. Agora, quando se fala em maltratar os bichinhos, maltratar os animais, o que são esses maltratos? O que caracteriza crime? Até que ponto isso merece uma punição? É, nós temos diversas situações interessantes, debatidas nisso aí. Você tem, por exemplo, o emprego de animais em pesquisa científica. A própria Constituição assegura, num capítulo lá da Ordem Social, o incentivo à pesquisa que venha para o bem da humanidade, para o bem dos próprios animais, da natureza em si. Então, essas pesquisas são regulamentadas em lei. Os animais podem sofrer procedimentos cirúrgicos e extração de órgãos, mas tudo feito sem sofrimento, como a legislação determina. Nós temos o emprego de animais, por exemplo, em atividades recreativas, né? Criar animais em jardins zoológicos para visita da população. Circos. Espetáculos circenses, né? Os circos. Então, isso aí também tem que ser feito. O animal tem que ser bem alimentado, tem que ser higienizado, né? As atividades... O circo pode manter a sua atividade desde que respeite os direitos animais. Não pode surrar o animal, né? Submetê-los a jornadas extenuantes. O animal também tem estresse, né? Então, tem que ter toda essa cautela. Então, até atividades esportivas, né? Hipismo, etc. Pesca, né? Mas rinhas de galo é proibido. Sim. Rinhas de galo proibido. E brigas de cães, né? Essa nova lei, ela tem lá um dispositivo que também proíbe as rinhas de cães. E isso aí é uma desumanidade cruel, né? Botar dois animais para brigarem e espicaçados de maneira cruel, né? Com dor. Tem até a questão recente aí do Supremo Tribunal em relação às famosas vaquejadas, né? Quer dizer, talvez se chegue aí a um bom termo, que é uma tradição cultural, sobretudo no Nordeste do país. Não de proibir pura e simplesmente, mas de determinar que doravante elas sejam feitas sem um sofrimento excessivo daqueles animais. Com bom senso e um senso de humanidade, né? Exatamente. A questão do abandono também é um crime abandonar o animal. Sim, existe. O que a gente vê nas estradas hoje é a quantidade enorme de animais soltos por aí. Muitas prefeituras levam os animais para fora e soltam em algum lugar. É, exatamente. Inclusive, burro de carga, né? Cidade interior, depois que ele já está velho, não pode mais puxar a carroça abandonada. O momento está no Nordeste também, né? Uma desumanidade. Mas há uma previsão, sim, não só para autoridades, mas também para os proprietários, os donos desses animais, de uma prisão que vai de um a três meses. Prisão simples, né? Prevista na lei. O ideal é que se incremente nisso também a penalidade de multa, inclusive multas previstas por leis municipais ou estaduais. Na linha do que já foi dito aqui, é uma medida também severa que educa e reprime satisfatoriamente. Ou seja, ter um animal requer muita responsabilidade também, né? Exatamente. Ok. Vou fazer um intervalo novo aqui, doutor Rogério, que a gente volta no próximo bloco falando sobre a situação da prática de eutanásia. Quando é que é autorizada e se o dono do animal está sujeito a alguma penalidade, se ele não provocar, não levar a cabo essa eutanásia, caso seja recomendado para o médico veterinário. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo sobre a nova legislação, as mudanças na legislação que aumentam a punição para quem comete crimes e maus-tratos com os animais domésticos. O nosso entrevistado é o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Rogério, então, a questão da eutanásia. Quando é que ela é autorizada e permitida por lei? É quando o animal estiver acometido de uma doença grave e com risco, inclusive, de contaminação não só de outros animais, mas até de seres humanos. Isso aí é necessário, então, que seja exterminado de maneira não cruel. Mas pode haver um caso concreto de que a doença não seja contagiosa, mas que o animal esteja sofrendo de uma maneira... Dores, por exemplo, isso acontece com o ser humano também. Então, nesse caso, o procedimento poderá ser autorizado também. Em ambos os casos é preciso da comprovação dessa situação por um profissional... Da comprovação por um médico veterinário. Que ele próprio vai executar essa eutanásia. Ele próprio vai executar essa eutanásia. Sem emprego de meio que acarrete o sofrimento. Outra proposta de lei tramita no Senado Federal a respeito também dos maus-tratos e dos abandonos de animais domésticos. Você acha que aumentar a punição pode resolver? Se for punição pela via pecuniária, multa, isso aí é uma alternativa ao encarceramento, eu acredito que seja, sim, satisfatório. Tanto do ponto de vista repressivo, quanto do ponto de vista educativo, preventivo. Quer dizer, não custa nada provocar ou procurar a esterilização desses animais para evitar uma situação de gravidade. Porque a procreação é muito grande, muito intensa entre eles. Muito grande. Essa, sem dúvida, é a melhor política pública em relação a animais. Como é que compõe essa multa em Minas Gerais? Acho que chega até R$ 3 mil. Ela começa com R$ 900, vai até R$ 3 mil e pode chegar à prisão também? É, são esferas distintas. A lei estadual, no estado de Minas Gerais, impõe como sanção administrativa essa multa. Agora, se o fato for também previsto como crime na lei federal, porque crime só é definido em lei federal, no caso é a lei 9.605, cumulativamente ele poderá sofrer um processo criminal, denúncia do Ministério Público, e receber uma pena, no caso de abandono do animal, de um a três meses de detenção, e de maus tratos ou até a morte do animal, de dois meses a três anos de detenção. Parece que é um desses artigos prevê também a perda da guarda desse animal. Isso pode acontecer? Sim, é uma das medidas acessórias da condenação. Do animal agredido e até de outros animais também. E o juiz pode, inclusive, impor que essa pessoa, durante determinado tempo, seja proibida de ter posse ou propriedade de animais. Durante esse período. Durante um período fixado. Eu vou fazer agora uma breve interrupção da nossa conversa, vou fazer indicação de leitura no nosso quadro Pensamento Literário, por favor. Eu trouxe aqui um dos melhores livros que eu já li, e porque, além de magistrado, eu sou também professor. E este livro aqui é do saudoso mineiro de Boa Esperança, radicado em Campinas, Rubem Alves. Ele era professor, pedagogo e filósofo. Grande pensador. E no início da sua vida, na juventude, ele chegou a ser pastor de uma igreja protestante. Então, ele tinha um conhecimento humanístico muito vasto. E foi, fora de dúvida, um dos maiores educadores que o Brasil já conheceu. Esse livro aqui, ele é dirigido não só aos professores, mas também de leitura agradável, mesmo para quem não seja professor. E para quem é ou já foi aluno. O próprio título já diz, a alegria de ensinar. Na visão de Rubem Alves, portanto, o ensino, a atividade de ensinar, ela não pode ser uma tortura, ela não pode ser uma atividade desestimulante, uma atividade chata, maçante. Tem que ser uma atividade que traga alegria, a alegria de aprender, a alegria de ensinar. E, nesse ponto, ele critica com muita razão os currículos, em geral, das nossas escolas. E eu não estou me referindo só ao ensino fundamental, a ensino médio, mas até mesmo a ensino universitário. Nós temos visto, assim, currículos desapegados das expectativas legítimas dos alunos, currículos desapegados da realidade vivida. A própria pedagogia, né? A gente se afastando da realidade. Então, se aprende muita coisa inútil. Se exige nos vestibulares e concursos públicos muita coisa chata e inútil. Isso só traz tristeza, só traz desencanto, né? Não traz alegria. E, com alegria, é que vem a cultura do prazer, vem o desenvolvimento em sentido amplo. Essa é a grande lição de Rubem Alves. E uma frase desse livro me marcou profundamente. E eu tive a oportunidade de citá-la numa homenagem ao meu grande e saudoso mestre, professor Paulo Nézio de Carvalho, meu orientador de doutorado. O Rubem Alves, ele diz aqui que o professor, ele não morre jamais. O professor, né? O grande professor, ele sempre sobreviverá na memória e no coração daqueles que lhe foram tão caros os seus alunos. É uma boa indicação. A vida é um eterno aprendizado, né? E a própria vida é a matéria-prima dessa escola, né? Exatamente. Bom, doutor Rogério, voltando ao nosso tema aqui, nós falamos muito aqui sobre de aumentar ou não a punição para crimes cometidos contra animais, contra os bichinhos aí, maus-tratos ou não. A questão da punição remete a uma outra discussão que nós já falamos aqui, a questão da penitenciária. E o Brasil acordou em 2017 com a explosão desse barril de pobres sempre aí ameaçado, Sempre anunciado. Como é que o senhor vê a solução para essa situação, essa crise prisional em todo o país? Eu acho que a solução mais urgente, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, tem batido nessa tecla, é fazer um verdadeiro mutirão a partir do Poder Judiciário para verificar a situação prisional de presos. Infelizmente, nós temos muitos presos ainda encarcerados já com a pena cumprida ou já com direito a... Ou até sem ser julgado. Exatamente, sair para o regime aberto. E muitos presos ainda não julgados, com excesso de prazo. E, evidentemente, que nesses casos todos, um princípio muito interessante é desencarcerar. Sobretudo aqueles presos que não ofereçam perigo à sociedade. Até porque o seu encarceramento prolongado, às vezes, faz com que pessoas que ainda não são criminosos perigosos, naquele convívio com outros criminosos perigosos, aprendam as técnicas dos crimes. Uma verdadeira escola de criminalidade. Agora, o senhor acredita nessa possibilidade porque os presos provisórios estão aguardando julgamento há muitos anos e estão ali envolvidos naquele contexto, naquele ambiente. É possível? Esse mutirão pode resolver esse problema? Sim, fora de dúvida. Se adotar esse critério de liberar criminosos de menor periculosidade e deixar segregados apenas os de maior periculosidade, eu acho que isso aí funcionará bem. Mas exigirá um grande esforço de juízes, servidores, da própria sociedade civil. Nós temos muitas entidades religiosas e de universidades ligadas a essa questão carcerária, que poderão dar também uma grande parcela de contribuição. É porque é importante a participação da sociedade porque quando uma discussão dessa começa, todo mundo vai soltar os presos. Quer dizer, isso traz a preocupação com a impunidade, o medo de que esses presos possam voltar até piores do que entraram, né? É, soltar presos perigosos jamais, né? Isso aí compromete a própria defesa social. Quer dizer que o papel do judiciário nesse debate, nesse contexto, é fundamental nessa hora? Exatamente. Tem que fazer esse mutirão, sim. E já foi feito em 2009, na época do ministro Gilmar Mendes, com um bom êxito, né? E já temos um know-how para fazê-lo, né? Vamos arregaçar as mangas e realizá-lo. Muito bem. Eu conversei aqui com o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos aí a questão das mudanças na legislação a respeito de maus tratos com os animais e o aumento ou não da punição. Doutor Rogério, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço essa honra de estar com você, Orion, e todos os nossos... Nós agradecemos e ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br. Obrigado e até a próxima. 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 Obrigado e até a próxima.